Quero agradecer a presença dos elementos dos diversos órgãos sociais aqui presentes. Queria agradecer aos clubes presentes e à comunicação social. Este é, antes, o nosso novo começo. Porque na vida interessa sempre menos aquilo que já fizemos do que aquilo que ainda propomos fazer. Este é o nosso ponto de partida. Porque somos mais do que uma associação de futebol. Somos uma instituição secular, sequer credível e socialmente responsável. Queremos estar cada vez mais perto das pessoas na vida dos cidadãos do Distrito de Porto Alegre. Dos que podem jogar e dos que não podem. Dos que podem vir ao estádio e dos que ainda não conseguiram. Dos pais que querem ter rapazes e raparigas a jogar à bola. Sim, dos pais da família, que é o princípio de tudo. Nos próximos quatro anos, teremos quatro pilares essenciais que encontrarão desenvolvidos ao longo do nosso programa eleitoral. Estas são as nossas prioridades. As prioridades do futebol destrutado. Transparência e credibilidade. Crescimento e competitividade. Imparcialidade e equilidade. Conhecimento e formação. Mais do que um programa eleitoral, é de um compromisso que se trata. Sim, porque o que se escreve em tempo eleitoral é para se fazer. Hoje, apresentamos 50 compromissos para cumprir nos próximos quatro anos. É por eles que lutaremos, eu e a minha equipa. É por esses compromissos que trabalharemos e é com eles que procuraremos garantir o apoio e a confiança dos sócios e ativos da Associação de Futebol Pretória. Precisamos de todos, os que gostam de Futebol, para nos ajudarem a serem portadores desta mensagem. Temos consciência plena do lugar a que nos candidatamos, da tarefa que nos espera e daquilo que esperam de nós. Não somos só uma Associação de Futebol. Somos muito mais que Futebol. Somos um símbolo. Somos o Distrito Porto Alegre. Quem é eleito deve ter a missão de servir a instituição e não de servir-se da instituição. Todos diferentes, todos iguais. Porque a realidade de cada sócio, efetivo, é totalmente diferente. Cada clube tem um género único. Só seu, os seus sócios e simpatizantes. É verdade, deve existir uma igualdade de tratamento para todos. Mas para nós, o mais importante que a igualdade é a equidade. E só quem conhece profundamente a realidade de cada clube, pode conseguir proporcionar a todos as possibilidades necessárias para cada um alcançar os seus objetivos e ultrapassar as suas dificuldades. Os candidatos aos órgãos sociais da Associação de Futebol Porto Alegre são oriundos dos mais diversos locais do nosso Distrito. Em muitos casos, é a primeira vez que haverá elementos de determinados conselhos nos mais diversos órgãos sociais da Associação de Futebol Porto Alegre. Currículo, experiência, competência, capacidade, credibilidade, eficiência, entre outros, são atributos que os mesmos possuem e que esperamos virem a colocar em prol dos sócios e efetivos da Associação de Futebol Porto Alegre. Aseguro-vos que teremos uma mesa da Assembleia Geral onde a neutralidade e a isenção, a independência e a justiça estarão presentes em todos os atos. Garanto-vos que os sócios e efetivos, se solicitarem uma Assembleia Geral extraordinária, a mesma será marcada. Estamos totalmente solidários com o Centro Popular Trabalhadores dos Acentos, com a Sociedade Recreativa Popular e Desportiva de Juventude de Santa Eulália e Unisa Futebol Social Clube, sócios e efetivos que estão impedidos de exercer o seu direito de voto. Estranha-se esta tomada de posição, pois no dia 25 de Maio, actuando da realização de uma reunião entre o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação de Futebol Porto Alegre e o Departamento Jurídico da Associação de Futebol, este, transmitiu que, na sua opinião, deviam votar todos os clubes filiados da Associação de Futebol Porto Alegre. Sublinhar ainda que, além desta opinião, todos os juristas consultados por nós têm exatamente o mesmo parecer e quem está a impedir estes três sócios e efetivos de votar não conseguiu fundamentar a sua posição com nenhum parecer contábil. Termino informando isto a ser o seguinte. A única lista candidata entregue na Secretaria da Associação de Futebol Porto Alegre até dez dias úteis antes do ato eleitoral foi a nossa. A única lista. Volto a repetir. De modo a legitimar a nossa eleição, preferíamos que a mesma acontecesse com as duas vistas candidatas a superágio. Agora, a nossa vontade e quaisquer outras não podem estar acima da lei. Neste caso, os estatutos da Associação de Futebol Porto Alegre.